Tive razão Posso falar Não pegar, não pegar o bem E a vontade de chorar E pensar que não tem sua dor Mas na vida tranquila, eu vou zoar O que é de partida Vou dar sequência na vida O que é que eu estou E você sabe como é que é Eu vou Mas eu vou querer contar Quando você sabe Se o que é que eu estou Diz, posso falar Não foi legal, não foi doer E não pede de chorar E pensar que ele não vê Chora, mas pra mim tá tranquilo Eu vou voar um tempo de partida Tem uma sequência na minha vida Melhor se esperar que eu não estou E você sabe qual é o que é E eu vou Mas quando eu quero encontrar A hora que você quiser Eu vou não ser melhor Eu vou bothar Eu vou bothar Eu vou bothar Tchau, tchau.